POKEMON! Segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, especial ou Instagram. Bom, no último episódio eu fiz esse Pokémon aqui, que é tipo um Megazord de Power Rangers. Oh, falando em Power Rangers, saiu um vídeo ontem de Power Rangers do mod novo, hein? Se você não assistiu, entra no canal e assiste, porque tem muita gente que não tá recebendo as notificações de vídeo novo. Por isso que eu sempre falo, comenta, deixa o like, que aí o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos. Mas eu vou dar uma breve explicação do que eu fiz. Eu meio que peguei esse item aqui, que se chama N Solarizer, juntei um Necrozma com um Solgalho e aí com isso se transformou nesse bicho mutante aqui, velho. É sério, é um robô, mano. Não sei o que é esse aqui, mano, mas é um bicho muito mutante. Olha como ele é bonito, velho. Ele é um Necrozma fundido com um Solgalho. E detalhe, meu Necrozma era Shiny. Com isso ficou um Solgalho com o Necrozma Shiny. Ficou uma fusão louca. Eu queria saber se dava pra fungir eles dois com um Lunala, imagina. Aí essa é a fusão da fusão dos fusionitos. Ia ficar um negócio muito mais zica. Se tiver como, comenta aqui embaixo. Eu sei que tem um outro item, em vez de N Solarizer, que se chama N Lunarizer, que é de lua, né. Que é no caso do Lunala. E aí com isso pode ser a fusão pra ele. Se eu clicar com o botão direito, será que desfunde? Desfunde! Desfunde! Caramba! Agora que eu entendi, tem como fundir e desfundir. Bem que vocês estavam falando nos comentários. Mas cadê meu Solgalho? Ele veio pra cá, né? Não veio pro box, né? Cadê ele? Ah, tá aqui. Ó, o Solgalhozinho tá bonitinho aqui. Deixa eu guardar meu Groundon. Velho, ele funde e desfunde. Que legal, velho. Que legal. Gostei pra caramba disso. Enfim, eu posso usar essa fusão numa batalha que vai gastar menos um Pokémon. Mas uma coisa, gente. Ele fica bem mais poderoso. Comenta aqui embaixo. É porque eu não tenho essa noção, porque eu não batalhei. Mas ele fica bem mais poderoso. Eu não sei se ele fica, tá ligado? Vamos juntar ele aqui de novo. Na verdade, tem que clicar nele, né? Foi. Fiz a junção. Aqui, ó. Necrozma com o Solgalho. Fica um negócio muito louco. Mas aí eu não sei se ele fica muito mais forte. Vamos ver aqui em status. Hum, os poderes são os mesmos. Status ataque, será que aumenta alguma coisa? Aumenta o speed attack, alguma coisa assim do tipo? Pode ser que aumente. Pode ser que aumente. Então, comenta aqui embaixo. Mas enfim, gente. Estamos aqui na saga pra gente tentar pegar todas as insígnias. Ainda não esqueci delas. Pode deixar. E a próxima insígna é a insígna do ginásio de dragão. Eu pedi pra vocês comentarem bastante Pokémons aqui pra vocês, assim, me ajudarem, né? Em Pokémons que são bons contra o tipo dragão. E vocês deram a ideia de eu dar uma opada nesse meu Amaura. Que é um Pokémon de gelo e rock. Pokémon gelo e pedra. E é interessantíssimo evoluir ele pra ele se transformar na evolução dele que eu esqueci agora. É alguma coisa... É um Amaura. Aí se transforma no... Sei lá. Eu esqueci. Deu um branco. Enfim, a evolução dele é maior. É isso aí. E aí, ele é muito poderosa contra o tipo dragão. Então, é isso que eu quero fazer nesse episódio. Tentar evoluir o meu Amaura. Esse Amaura aqui eu já consegui há muito tempo. Quem é antigo aqui no canal já tá ligado, já lembra. Porque eu peguei numa máquina de fosso, velho. Então, eu já consegui, já dei um tempinho. E minha ideia é evoluir ele nesse episódio. Então, comenta aqui embaixo. Continua comentando Pokémons interessantes do tipo gelo ou do tipo dragão. Qual é o outro? Ou fantasma. O fantasma também é efetivo contra dragão, se eu não me engano. Enfim, Pokémons legais que vocês querem que eu capture. Lembrando que não pode Pokémon Lendário porque é uma regra desse ginásio. Não posso utilizar Pokémon Lendário para enfrentar esse ginásio dragão. E dragão é uma tipagem muito forte. Então, por isso que eu tô com medo. E tô querendo fazer um time legal. Porque dragão geralmente é muito e bem efetivo. Porque dragão tem vários tipos de dragão, né? Tem dragão Dark. Tem dragão Fouca. É o caso do Charizard. Então, enfim. É uma tipagem da hora. Deixa eu trocar os ataques aqui. Eu não sei qual que é o level que ela evolui. Mas, de qualquer forma, eu sabia que não ia dar com meus Harikens. Porque ela tava level 1, né? E eu sabia que ia demorar. Mas, olha, é muito bonitinha ela balançando a cabecinha. Sabe quem tem esse Pokémon? É o Ash. O Ash tem uma Maura. Na verdade, é a evolução dele. Que é alguma coisa com A, velho. É a Meura. A Neura. Sei lá. Alguma coisa assim. Comenta aqui embaixo, se você sabe. Enfim, eu tava pensando em ir lá no Bioma de Gelo. Porque o Bioma de Gelo... Então, eu tô aqui no Bioma de Gelo pra ver se a gente encontra algum Pokémon interessante, né? Vai que a gente encontra alguma coisa bem rara. Tô vendo esse Pokémon aqui meio esquisito. Esse Pokémon eu não conheço, hein? Vamos entrar numa batalha com ele pra ver. Vai, a Maura. É um Bergmite. É um Pokémon novo, aparentemente, né? Tá, eu vou usar o Amaura aqui pra conseguir upar o meu Pokémon. Vai. Take Down. Boa. Boa. Ganhou uma bola de neve. Não saiu pra nada essa bola de neve. Tem uma RIP aqui. Vamos ter que ficar fazendo isso, gente. Vamos ter que ficar enfrentando vários tipos de Pokémons aqui pra gente conseguir XP, já que nossos doces acabou. Ou eu posso voltar em casa e fazer mais doces raros também. Que não é uma coisa ruim, porque eu tenho bastante cana de açúcar lá nos baús. E pra fazer doces raros, pra quem não sabe, é só fazer cana de açúcar e juntar... Ah, mano. Por que todo Pokémon quer lutar comigo? Tá bom, então. Vambora. Vai. Eu vou botar... Ah! Pode... Ah, vou botar o Necrozma pra ver. Por que que ele fica com o nome de Necrozma ou não de Solgaleus? Eu não sei também. Enfim. Vai. É... Confusion Strike. Ah, também esse Pokémon é level baixo. Eu queria um Pokémon... Eu queria um Pokémon level alto e encontrar algum Pokémon pra eu testar esse meu... Esse meu... Minha fusão. Eu queria encontrar. Vai que spawnam um Mega Pokémon aqui. Vamos torcer pra spawnar, pra falar a verdade. Enfim. Vou tentar dar uma alpada no meu... No meu Amaura. Ou na minha... É no meu mesmo, que é macho. No meu Amaura pra... Bom, eu dei um pulo em casa. Já dei uma alpadinha na minha Amaura. No meu Amaura. Porque é um homem. E eu voltei aqui pro meu Mãe de Gelo. E encontrei esse Mega Metagross aqui. E eu acho que é o negócio perfeito pra eu tentar... É... Conseguir ver se o meu Necrozma fundindo com Solgaleus é bom ou ruim. Uma coisa ali... Mano, esse Metagross é bonito, hein, velho. Brancão assim. Ele é meio Zika da balada. Então vamos lutar. Ele é level 120, 119. Então eu já vi que ele é bem forte. E vai me causar um daninho bem legal aí, né. Porque o meu Necrozma tá paralisado. E tá level baixo, né. Mas vamos lá. Vamos testar. Esse aqui é só pra testar. Pra ver se meu Pokémon mudou de força ou não. É. Eu acho... Eu acho que esse aqui foi um... Não. Ou foi tipo assim... Foi um Metagross mostrando assim... Cala a boca, o Loki. Para de falar besteira. Porque você tá lutando contra o Metagross. Não é qualquer Pokémon não, meu irmão. O Metagross é um Pokémon muito Zika, velho. É um Pokémon que ele não é lendário. Mas ele mesmo assim é poderoso pra caramba. É o Metagross. Enfim. Tá. Eu vou colocar aqui... Mano, eu vou apelar. Vou botar o meu Mewtwo. Meu Mewtwo Shadow. Tem muita gente que já tava com saudade do meu Mewtwo. Porque ele faz as pessoas chorarem pro pai. E vou tentar usar num Psyche. Vamos lá. Vamos ver. O ruim é que quando ele Mega Evolui não vem pro Shadow, né? Arroba Pixelmon Generation. Muda isso aí. Bota uma textura no Mega também. Imagina Mega Pokémon Shadow. Ia ficar bonito, hein? É. Não foi nada efetivo. Também é que ele também não me deu dano. É. Não me deu dano. Ai. Me deu. Me deu. Me deu. Agora vamos usar um ataque de lutador pra ver. Ah, o lutador foi mais efetivo. Mano, esse Metagross aqui ele é muito forte. Meu Deus. Como que esse bicho é tão forte? Ferrou. Porque o meu Lunala tá paralisado. Eu não tenho mais nenhum outro Pokémon bom. Meu Lunala não tem nem ataque direito. Vamos ver isso aqui. Pelo menos não morreu de Kill, né? Lunala. Tá bom, pelo menos, né? Kill. É. Agora. Agora. Faleceu, né? Faleceu. Vamos colocar agora o Garchomp. Que é um Pokémon que eu vou usar contra o ginásio de dragão. O problema é que eu ainda não upei ele, né? Como vocês estão vendo. Vamos ver. Dragon Clay. É, mano. Eu consegui morrer. Mano, eu tô com um PC na minha mão. Tem um PC aqui, velho. Olha só. Vou fazer o seguinte. Esse Metagross, ele mexeu com a pessoa errada. Ele não tá ligado que eu sou o loquinho da galera. Ele mexeu com a pessoa errada. Eu vou puxar só os melhores. Groundon. Não foge, hein? Fica aí perto. Groundon. O que mais que eu posso puxar a família? Pior que ele também matou os pokémons fortes que eu tinha. Nossa, duvido ele ganhar o Shernet, velho. Mano, só o Shernet ganha ele sozinho. Só o Shernet ganha ele sozinho. Mas mesmo assim... Eu vou testar, mas só o Shernet ganha ele sozinho. Mas vamos lá. Shernet. Por favor, use o seu ataque mais forte, que é o Moonblash. Nossa. Não foi efetivo? O Cabretinho não foi efetivo contra ele? Ah, não. Como assim, velho? Que isso? Esse Mega Metagross é muito poderoso. Nossa, agora é questão de honra ganhar ele. Pelo menos com um pokémon não é possível. Vai. Primal Groundon, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o Primal Groundon vai ser efetivo. Vai, Primal Groundon. Vai, garoto. Fight. Fire Blast. Nossa. Chora. Chora pro pai. Chora pro pai, maluco. Chora pro pai. Ih, eu não tinha enfrentado ainda. Uou. Consegui uma pedra da Metagrossite. Caramba, eu não tinha enfrentado o Metagross Mega ainda, né? Enfim, que isso, família? Que sorte que a gente deu. Tá, tudo bem, não foi sorte. É assim, eu tinha outros pokémons apelões. Mais uma coisa que me surpreendeu foi o cabritinho, meu chernes, que não deu nenhum dano. Foi algo surpreendedor, pra falar a verdade. Porque a gente tava vendo nos últimos episódios que o chernes é muito apelão. Ele ganhava de todo mundo. E aí agora ele não ganhou. Tem o Empolion ali. Tá, eu vou voltar em casa porque o Metagross maldito acabou matando o meu Amaura. E eu quero muito evoluir ele nesse vídeo ainda. Então eu tô com algumas Harikens ali, aqui no meu inventário. Eu vou voltar porque eu preciso dar uma realada. Se bem que eu acho que no centro aqui já tem um Healer. Então é só dar uma realada aqui mesmo e upar o meu Amaura. Se eu não me engano, o Amaura deve evoluir no level 40. Tomara que ele não tenha nada com felicidade, né? Eu não sei, pra falar a verdade. Eu não pesquisei. Eu não pesquisei antes de gravar qual era o level que o Amaura evoluía. Mas eu espero que não seja muito. A porta tá do outro lado, né? Enfim. Já vim aqui. Tem um PC aqui. Beleza. Tá, uma outra coisa. O item do N-Solarizer, Lunarizer, quer dizer, se pega como? Eu queria muito tentar pegar também pra fundir o Necrozma com o Lunala. Se vocês acham que seria legal, seria interessante fazer isso em vídeo, comenta aqui embaixo. Já que eu fiz a fusão do Solgalho com o Necrozma. Deve ser diferente, né? Tá, vamos lá. Não, Necrozma não. Não, Amaura, vai. Vamos lá, Amaura. Olha aqui o Harikendi. Toma o meu Harikendizinho. É, um ataque novo. Não dá nenhum dano, então não vou querer. Aí, evoluiu. Graças a Deus. Não demora tanto. Haha. Vem para o pai, bonitão. Esse é o barulho. Olha o Mimikyu. Eu já tenho, mas olha que bonitinho. Tá, ó. Ó, ó. Auroros. Sabia que começava com A. Ah, o Amaura evoluiu pro Auroros. Auroros. Mano, ele ficou muito bonito, velho. É sério, é um Pokémon muito lindo. Ainda mais no desenho. É muito fofinho. E olha só o negocinho dele se mexendo ali, ó. Na cabeça. Nossa, que irado, velho. Ter isso no Pixie Mon, ó. Fica se mexendo, ó. Que da hora. Que legal. Que legal mesmo. Tá, como eu falei antes, no início do episódio. O Auroros, ele é pedra e gelo. E vai ser muito bom. Eu vou colocar uns ataques legais aqui nele. É, eu não sei. Eu não sei os melhores ataques pra, tipo, gelo e rock. Comenta aqui embaixo qual seria os melhores ataques pra esse, pra essa tipagem tão diferente. Mas olha só, mano. Auroros. Ele tem um nome bonito, né? Um nome diferente. Eu não tenho nenhum outro Pokémon de gelo na minha cabeça que seja interessante pra usar contra o ginásio de dragão. O Mimikyu é de gelo? Não, o Mimikyu, se eu não me engano, ele é fado ou fantasma? Eu acho que é isso. Mas eu não tô lembrado de outro Pokémon de gelo bom o suficiente pra eu utilizar contra o ginásio. Eu tô pensando aqui se vier algum na minha cabeça. Se vier algum na cabeça de vocês, vocês comentam aqui embaixo. Por isso que eu tô pedindo a opinião de vocês. O meu Groudon tá muito forte, né, velho? Ele tá muito forte. Eu preciso evoluir ele pro level 100 pra ele ficar no máximo. O Cabritinho já tá no level 100. O meu, é... O meu Mewtwo tá no level 99. Eu tenho que evoluir pro 100 também. Eu tenho que deixar todos os meus melhores Pokémons no level 100. Pra quando eu precisar da força deles, eles estarem lá presente, firme e forte. Enfim. Deixa eu... Mano. Você não consegue dar dano no Mimikyu. Beleza. Eu te chamei de forte. Você não consegue matar o Mimikyu. Level 21, Groudon. É sério isso, Groudon? Ele tá tomando dano ainda. Ah, conseguiu agora. Meu Deus, depois de tanto tempo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Generous. Eu sei que foi um episódio curto, mas prometo que no próximo episódio vou fazer um vídeo bem grandão do jeito que vocês gostam. Comenta aqui embaixo as coisas que eu falei pra vocês. Se seria interessante fazer uma fusão do Necrozma com o Nala e os outros Pokémons de gelo que vocês querem. ou o que vocês acham interessante eu tentar capturar. Enfim, comenta aqui embaixo. O apoio de vocês é sempre bem-vindo. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, não foi? Tchau. E foi. Falou, tchau e nóis. E aí